Aí, Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois, os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele. E o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam, Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí, Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão, Escutem, eu vou trazer o homem aqui fora, para que saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Vejam, aqui está o homem. Então, Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Crucifiquem-no! 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 Vocês que o levem e o crucifiquem-no! Eu não encontro nenhum motivo para condená-lo. Nós temos uma lei que diz que ele deve morrer, porque ele afirma ser o filho de Deus! Eu… 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 Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Crucifiquem-no! 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 Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus… De onde é que você vem? Mas Jesus não respondeu nada. Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo, como para mandar crucificá-lo. Tem autoridade sobre mim apenas porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus. Se soltar este homem, o Senhor não é amigo do imperador. Pois quem diz que é rei não pode ser amigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome deste lugar é Gabatá. Paios! Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão… Aqui está seu rei! Matem ele! Matem! Crucifiquem-no! 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 Vocês querem que eu crucifique o seu rei? O único rei que temos é o imperador. Isso! Então, Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado. Paios! Tentos são os vestidos! Criatos! Criatos! Tentos são os Lu dos L. Criatos! Tentos são os Esqueros! O tipo de O que é isso?